O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, reuniu na noite deste sábado todos os secretários municipais para juntos definirem os últimos detalhes para a mega ação que vai iniciar na manhã deste domingo. A operação de guiidade que vai auxiliar as famílias atingidas pelas enxurradas neste momento de retorno para casa. De acordo com o chefe de gabinete, Arthur Neto, para que a prefeitura possa atender de forma efetiva os atingidos pelas águas, as dez regionais foram divididas e serão coordenadas por duplas de secretários, que irão com todo o suporte de caminhões pipas, kits de limpeza, sacolões e equipes para auxiliar. Segundo Arthur Neto, nesta primeira etapa serão distribuídos 2 mil sacolões e 2 mil kits de limpeza. Nós vivemos um momento em que ainda estamos socorrendo, até pela enchente do Rio Acre, mas existe também essa operação já de retorno para casa. Então, nós amanhã vamos iniciar uma mega operação em todas as regionais e bairros afetados pelas enxurradas e as enchentes dos Igarapés. São famílias que já estão retornando para casa. Então, amanhã nós vamos estar fazendo uma operação de limpeza das casas, inicialmente das casas, depois vai vir as ruas, distribuição de kits de limpeza e também distribuição de sacolões para as famílias que foram afetadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho